A suplementação de qualidade é na Max Titane Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Tem que melhorar. Pode ser melhor. Bom, eu vou fazer o adendo sobre isso. Eu sou atleta, prezo pelas poses, concordo com você. Eu acho que o Ramon tinha que estar muito mais afiado nas poses. Eu sou um cara que poso, dou aula de pose. Fica aqui, Ramon, caso você precise do meu trabalho. E eu estou aqui à disposição para poder te ajudar sem interesse em nada. Só de... Lucas Coelho, ele comentou sobre e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. O nosso Dino, top 4. O que vocês acharam da colocação do Ramon? Primeiro você, doutor. Ele quer me queimar de cara. Eu quero você. A minha opinião é o seguinte. Vamos lá. Não vou botar esse foguete no Júnior logo. Não, não, quero você. Dá a minha opinião. Sua opinião. Olha só, até tu chegou e perguntou sobre isso. Acontece que o esporte, ele é físico e mental. Tem cara que joga no treino, ele arrepia. Ele é um de treino que a gente fala. Futebol, principalmente. Bota para jogar bola, o cara, ele apaga. O que acontece? Cada competição, o cara se prepara o ano inteiro para um jogo. Não é como a Copa do Mundo, você tem três jogos para jogar, perdeu dois, mas você passa e vai melhorando e crescendo ao longo. O fisiculturismo é assim, você tem um minuto da tua vida desse ano. Então, o cara já carrega um peso muito grande. E o Ramon, eu creio, brasileiro, por ser muito apaixonado, coloca nele, deposita nele uma esperança. Agora, ele é profissional, ele carrega essa esperança de todo mundo mesmo e leva toda vez que sobe no palco. Só que ele só tem uma chance. Se alguma coisa sai do eixo, ele perdeu aquela chance da mal. No caso dele, muito provavelmente, sentindo que o físico dele não respondeu, teve ali um processo de descarga de adrenalina, ficou nervoso demais. Suou, suou. E naquele momento, você fala assim, mas o cara não tem que ser frio? Nem todo mundo consegue. Não, e a gente é ser humano. Cada dia é uma coisa. Às vezes, o cara, ele não foi muito bem ano passado. A gente olhou ano passado e falou, cara, dá para ganhar. Sim. Ele vem, ganha. Só que, de repente, o físico não responde. E é interessante, porque você está fazendo a mesma coisa. O teu físico responde muito bem. No outro campeonato, igualzinho, o teu físico não responde. É uma loteria. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Se as regras forem claras, como é na Clássica, são claras as regras. Sim, sim. Vale a pena tu se dedicar tão firmemente. Agora, quando não são claras, tudo anda no escuro e é muito ruim. Mas a equipe do Ramon falou o que aconteceu, né? Sim. E o que você acha da colocação do Ramon? Eu acho que ele tinha que ficar até para trás, honestamente. É mesmo? É. Na minha opinião, porque ele... Bom. Porque ele, o que acontece? Tu já viu alguém suar daquele jeito numa final de um Olímpia, por exemplo? O cara subir no palco e suar... Não. Não, não. Os outros não estavam mostrando corte, profundidade, simetria. E não suaram. Sim. Não queimaram ali a pintura. Você acha que ele tinha que estar como os outros? Eu acho que sim. Só. Essa é a opinião do doutor. Porque o cara lá, o sexto colocado, se dedicou tanto quanto o Ramon o ano inteiro. Isso. É verdade. E ele não errou lá em cima. É igual, por exemplo, um piloto de Fórmula 1 batendo na primeira volta. Ah, mas ele é o campeão. Tu vai botar ele no pódio? Não pode. Ele é o último colocado naquela prova e acabou. Ele errou. Entendi. Bom, essa é a opinião do doutor. Respeitadíssima por mim. Mas o Ramon, pô, é o físico que todo cara quer ter. Isso. Principalmente, eu acho ele bonito, que eu sei. Mas todo cara quer ter, entendeu? Isso. Mas... Isso é verdade. Eu acho o físico do Ramon muito bonito. Cada competição é uma competição. É isso. Júnior, você agora. Eu acho que é o seguinte. A gente podia apertar o botão do delete nessa classificação aí do Ramon. Acho que o ano pro Ramon não foi bom. Isso. Você acha? Perdeu pro Cepacol. É quem sabe lá no Arnold. Isso. Na verdade. Porra, não foi bom pro Ramon. O pessoal pesou muito na dele também, porque viram as baladas por aí. Ah, é? O Ramon... Teve isso? Sim. Durante o ano eu acompanho. O cara ficou ligado. Oh, surpresa pra mim, hein? Surpresa pra mim. Os caras falaram que o Ramon não queria mais saber do esporte. Olha. Não tava mais querendo nada com nada. Então você acha que foi colheita de um... Esse é o fruto da colheita da escolha dele? Foi isso? Eu acho que o cara pode sair pra se divertir e tudo mais. Eu acho que não tem como ficar 360 dias lá trancado e só competir, tá ligado? Entendi. Mas eu acho que esse Ramon desse ano, especificamente, a gente podia esquecer. Porque se ele volta na pegada do ano passado, tipo, teve posições lá que a gente viu, principalmente de costas ali, mano, ele tava batendo o Cibu. Aham. E esse ano não foi bem assim. Então, realmente, só que assim, teve um comentário do Cariani, que o Cariani falou que o cara foi amador. Essa foi a palavra. Quem foi amador? O Cariani falou que o Ramon... Foi amador? É, que aquilo ali era coisa de amador. Que sou muito. Ah, sim. Só amador sua daquele jeito. Eu concordo em partes desse comentário. Aí também tem que... Aí a gente tem que fazer uma crítica, né? Não tô passando pano pro Ramon, mas o Ramon, a gente sabe que a fraqueza dele são as poses. Aham, sim. A gente sabe... E eu, ó, uma coisa você falou certo. Todo mundo sabe que a verdade é o seguinte. O Ciban é imbatível nas poses. Isso, é verdade. Na hora da pose, em cima do palco... O cara dobra. Ele domina. Ele domina. Ele mete aquele braço aqui e tal. Exato, né? Mano, é igual do troféu, velho. Isso, é verdade. A gente sabe que o cara é um mestre nas poses. Isso. Então, só que aí o Ramon, se ele estiver ouvindo esse podcast, precisa dar uma melhorada nisso daí. Tem uma história do Peret. Em cima do palco, a apresentação dele... Tem que melhorar. Pode ser melhor. Bom, eu vou fazer o adendo sobre isso. Eu sou atleta, prezo pelas poses, concordo com você. Eu acho que o Ramon tinha que estar muito mais afiado nas poses. Eu sou um cara que poso, dou aula de pose. Fica aqui, Ramon. Caso você precise do meu trabalho, eu estou aqui à disposição para poder te ajudar sem interesse em nada. só de ver você posar melhor mesmo, porque hoje, né? Se tem um quesito que eu busco me aprofundar e fazer cada vez melhor, é posar. Sabe por quê? Porque a pose, ela te coloca na frente de muitos outros atletas que até podem estar melhor que você fisicamente. Eu trago agora o Muscle Contest, ao qual eu participei, né? Top 3, fui top 3, mas eu garanto que eu dominei todos os call-outs que fui ali com os meus demais competidores na pose. Por quê? A pose, ela é a essência do bodybuild. Ela precisa mostrar seu corpo. Se você não souber, não é isso? Se você não souber esconder efeito e mostrar as qualidades, você vai se complicar em cima do palco. Isso mesmo. E fica aqui o adendo para os demais atletas. Treina em pose. Tem uma história do Pelé. Treina em pose. Isso aqui é legal hoje. Eu não sei se você ouviu essa história já. Eu era criança, eu lembro de comprar essa placar, uma comemorativa do Pelé na época. Ele contava a história que ele ia jogar no Santos, 15, 16 anos de idade. Ele foi ao São Paulo para fazer o teste no Santos. O pai dele chegou para ele e falou assim, o Zé está chutando de esquerda? Aí, mais ou menos, ele falou, nunca vai poder virar um jogador profissional sem saber chutar com as duas. Pelé conta que pegou a bola de manhã cedo, acordou no dia seguinte e começou a chutar num quadrado que ele desenhou na parede. No final da tarde, ele estava chutando tão bem de esquerda quanto de direita. Não fazia diferença mais. Você viu no filme do Pelé, né? Eterno, que ele chutava realmente com uma estrela com as duas pernas. Fisiculturismo é uma apresentação, pessoal. Eu não consigo entender. Atleta tinha que treinar pose quase todo dia. É função do atleta. É uma função. Tem que ter condicionamento para isso. Verdade. É dificílimo posar. É muito. Posar cansa tanto quanto um treino. Isso. Por isso que o pessoal foge. Como foge do cardio, foge das poses. Isso, doutor. Levantando essa tese que a gente está falando aqui, eu sempre me preocupei e eu, quando eu coloco as minhas aulas de pose para ensinar os demais atletas, não é simplesmente um fator financeiro que eu quero levantar, mas quero poder levar um pouco da minha experiência. Eu pisei no palco do Mister Olímpia dois anos seguidos. Eu tenho grandes títulos na minha carreira como Portugal Pro, conquistado pela maestria de posar muito bem. Muscle Contest Brasil, pela maestria de posar muito bem. Top 2 lá no Reino Unido por posar muito bem. E eu sempre quero estar levando isso para os demais atletas. Você que vai agora participar do Mister Olímpia Amador, entra em contato no meu direct. Lá eu tenho ainda algumas vagas disponíveis para você estar posando comigo e levando não só na prática, não só na teoria, mas também na prática a experiência de quem pisou nos grandes palcos. Porque falar de pose é fácil, executar é que é difícil. Então, não existe mestre sem treinamento e sem vivência. Existe mestre de teoria? Sim. Mas entrega para ele viver na pele, para ver se de fato ele vai saber. É difícil, não é difícil? É difícil. Mas no caso do Ramon, acho que ele, claro, vai melhorar as poses dele. Ele em cima do palco pode performar melhor. Ele entrou retido esse ano também um pouquinho. Na primeira chamada, um pouco de água superficial na pele, eu também concordo. É, mas a preparação dele, de alguma forma, não saiu tão bem quanto a do ano passado. Embora essa seja a mais longa, né? Ele falou que foram 20 semanas. 20 semanas. É, uma outra coisa que acontece muito dentro desse esporte, aí eu vou frisar aqui, que é até engraçado. Lucas, por favor, comente. Você já deve ter ouvido. O atleta, ele vai mal. Daí o pessoal, de cara, critica o treinador. Nossa. A galera mandando ele sair do Cris, nada a ver, cara. Ah, sai do Cris, já deu. Aí tem que ir para o Neiu, né? Que é o técnico, hoje, do Brandão. Porque foi, e do Mike, porque o Mike ficou na frente dele. Só que aí tu vai olhar o Brandão no palco. Também teve problema. É. E é outro treinador que os caras mandam o cara aí. Então, é difícil, cara. A ideia, viu, Júnior? Isso é muito legal. A ideia é que cada um tem um método, sim, mas sempre, de novo, é uma loteria naquele dia. Agora, o atleta tem dever. Na minha opinião, tem dever. É apresentar excelência no que faz. É igual eu falei da história do Pelé. O cara quer ser profissional hoje sem chutar de esquerda. A gente sabe que existe isso. Qualquer coisa, mediocridade é entregue. Beleza. Porque o pessoal está recebendo o salário mesmo. Só que você vai subir no palco do Olimpia representando o seu país ou ir à marca de uma empresa, minha cabeça. Eu tenho que fazer perfeito. É isso. O meu dever é perfeito. É isso. Fiquei nervoso. Suei. Fato. Mas eu não posso piorar a pose. Porque ele posou melhor no passado. Não melhorou? O que acontece? Eu acho a colocação do Rafa sensacional. O brasileiro está muito exigente em algo que, de fato... É difícil o brasileiro chegar na Open? Não. Que isso? Hoje é o primeiro Open, o único Open que a gente tem aí brigando de pau a pau com os gringos lá fora. O que eu acho é que a galera quer demais. Além. Quer passar o carro nas frentes dos bois. Rafa ainda precisa colocar músculo no seu superior para estar no top 3, top 4. Sim. E o brasileiro já... Ai, o cara posta assim na página. É realidade o top 3? Ô, meu amigo, pelo amor de Deus. Acho que você não conhece nada do bodybuild. Você está fazendo essas enquetes para gerar clickbait e engajamento vazio. porque isso aí é algo supérfluo, superficial. Você está colocando algo que ainda não tem. Tem físico? Tem. A ser trabalhado, melhorado e futuramente sim. Veremos Rafael Brandão... Ele é o nosso melhor. É, sim. Hoje sim. Brigando pelo título do Mr. Olympia. E eu acredito nisso. Porque é o verdadeiro Mr. Olympia. Sim, o nosso melhor Open, né? A gente tem outros Opens bons assim. Sim, temos. O Horst. Bruno Santos. Bruno Santos. Mas o Brandão é o nosso melhor Open. Sim, hoje sim. Mas dos dois ali, entendeu? Tipo, o que eu tenho para dizer assim, eles estão na oportunidade deles. Sim. Agora com o Ramon, com o Siban saindo fora, o Siban falou assim que ele será o próximo campeão. Isso. Se ele pegar, mano, olha só. Quem diria, depois do ano passado, a diferença que ele estava do... Do Horst, por exemplo. Cara, o Horst, ele treina numa academia. Eu acho que o Hans evoluiu muito, tá? Não, sim, mas como eu falei, compara com o ano passado. Ó, meu ponto de vista. Eu não sei se eles vão deixar o Ramon chegar e ganhar o título do ano que vem. O Mike já chegou aí para mostrar que não vai ser tão fácil. O Hans também. Então, é questão de trabalho. O que você acha que realmente aconteceu naquele momento que ele foi retirado do top 4? Psicólogo esportivo Rodrigo Bravin, ele respondeu sobre... Ele...